Olha aí pessoal, mais uma promoção de veículos aí, estamos com essa Hilux aqui, 2013-2013 para vender aqui em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, hein? A melhor daqui é a diesel 3.0, automática, completona, carro de particular, está com 4 pneus novos e o preço dela está um preço muito bom, hein? Já já eu falo o preço para você, fica no vídeo aí até o final. Vou mostrar para vocês aí, caminhonete bem detalhado, para vocês verem o carro bem direitinho. Os pneus dela está tudo novinho, está sujo aí, mas está novo, rodas aro 16, pintura dela está muito boa. Tem um detalhinho aqui, está vendo? Mínima coisa aí, um detalhinho na pintura, nada grave, o carro é original. Olha o protetor de ligação dela, como é que está aí. Tem que fazer uma pinturinha nesse protetor de ligação, está um pouquinho sujo, o rapaz está mexendo com obra, aí leva um saco de cimento de vez em quando. Olha, toda original, não é batida, tá? As lanternas dela também é original, a capota marítima dela está novinha. SRV, que é a mais completa, olha o para-choque traseiro dela, que também está amassado. Estou vendo aqui. A gente já mostra os defeitos e mostra as qualidades, né? que você tem que vir para cá para comprar o veículo sabendo o que você está comprando. Isso aqui é só um polimentinho, poli, nada não é coisa grave. Descobre o tela de couro, está em perfeito, está com a conservação. Olha, não está desgastada, ela é 2013, 2013. Show de bola. Olha, pessoal, pedi para o rapaz sair um pouquinho para me filmar para vocês verem. Olha, banco elétrico. O banco dela está perfeito, não tem desgaste. Geralmente a Hilux, ela desgasta aqui quando o carro é muito surrado. Essa caminhonete aqui é boa. Todos os selos de originalidade. Olha, olha. Controle total do volante, piloto automático, automática, multimídia, ar-condicionado digital. É novo, viu, pessoal? Quantos mil quilômetros que ela está aberta? Qual o KM dela, você lembra? Está com 199 mil quilômetros. Ela está com 199 mil quilômetros, um carro de 2013. Está na média. Vamos abrir aqui a frente dela. Abrir o capô. Mete boa, viu, pessoal? Só aquele amassadinho no para-choque traseiro dela. Isso acontece. Abrir o capô dela aqui para me dar uma olhada. Olha, o motor dela é o melhor que tem o motor 3.0, a diesel, turbo, intercooler, 163 cv de potência. Anda muito, né? Os selos aqui, tudo original de fábrica. Mete boa mesmo. Realmente, ela não é de muito boa. E o preço dela está muito bom, tá? A mecânica dela está impecável, né, senhor? Muito boa. Bom, o motor original, até o capô dela é da Toyota original. É sinal que o carro nunca foi batido na vida. Beleza, pessoal? Pessoal, é o seguinte, ele estava querendo nela 148.000, abaixou o preço para 143.000, tá? 143.000, ela é 2013, SRV automática, a mecânica completa de tudo. Top, né, caminhonete? Você dá um lavadinho, o carro de particular, mas é boa, caminhonete. Só tem aqueles detalhes que eu mostrei para vocês, mas nada grave. Se você gostou desse veículo, você entra em contato comigo, meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo. Sou o Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e peguei essa caminhonete aí para vender. Beleza? Só me ligar, 143.000 é o valor. Você sabe. Deixa o like aí, se inscreva no canal, galera. Tchau, 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 tchau.